este programa é livre para todos os públicos graças e louvores sejam dados a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores sejam dados a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores sejam dados a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, o unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. E vós, Maria e Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-a junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante, a medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos, santos anjos, em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde de pressa, socorremos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Nós vos suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus Nós vos suplicamos Protegei-nos com o vosso escudo Defendei-nos com a vossa espada Iluminai-nos com a vossa luz Nós vos suplicamos Salvai-nos sob o manto protetor de Maria Nós vos suplicamos Guardai-nos no coração de Maria Nós vos suplicamos Confiai-nos às mãos de Maria Nós vos suplicamos Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida O coração aberto de nosso Senhor Nós vos suplicamos Guiai-nos com segurança a casa do Pai Celestial Todos vós nove coros dos espíritos bem-aventurados Vinde de pressa socorrer-nos Vós nossos companheiros especiais a nós dados por Deus Vinde de pressa socorrer-nos Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa socorrer-nos O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa socorrer-nos O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa socorrer-nos O coração imaculado de Maria Virgem Puríssima e vossa Rainha bate por amor de nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa socorrer-nos São Miguel Arcanjo Vós príncipe dos exércitos celestes Vencedor do dragão infernal Recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração Uma fidelidade na palavra e no cumprimento contínuo da vontade de Deus E a fortaleza no sofrimento e na penúria Socorre-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus São Gabriel Arcanjo Vós anjo da encarnação Mensageiro fiel de Deus Abri os nossos ouvidos também a suaves exortações e chamadas Do coração amoroso de nosso Senhor Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar Para compreendermos bem a palavra de Deus A seguirmos e lhe obedecermos E assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes De modo a que o Senhor quando vier não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo Vós flecha de amor e remédio do amor de Deus Nós vos suplicamos Feri o nosso coração com o amor ardente de Deus E nunca deixeis que esta ferida sare Para que também no dia a dia Permaneçamos sempre no caminho do amor E tudo vençamos através do amor Socorre-nos vós nossos irmãos grandes e santos Que conosco servis diante de Deus Defendei-nos de nós próprios Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e avareza Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez de fartura Bem-estar e estima pública Desatai de nós as algemas do pecado E do apego às coisas terrenas Tirai dos nossos olhos as vendas Que nós mesmos nos pusemos Para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor E permanecermos assim Sossegados numa contemplação e compaixão De nós mesmos Cravai no nosso coração O aguilhão da santa inquietude por Deus Para que não cessemos de procurá-lo Com ânsia, contrição e amor Contemplai o sangue de nosso Senhor Derramado por nossa causa Contemplai as lágrimas da vossa rainha Choradas por nossa causa Contemplai em nós a imagem de Deus Que ele por amor imprimiu em nossa alma E agora está desfigurada Por nossos pecados Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus Adorá-lo, amá-lo e serví-lo Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas Que disfarçadamente nos envolvem e aflige Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca E um dia nos reunamos todos jubilosos Na eterna bem-aventurança Amém São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Bom dia, meu irmão e minha irmã Que alegria estarmos juntos É bom estar aqui com você Sábado, dia consagrada Virgem Maria Nas vésperas da Semana Santa Amanhã nós já damos início a Semana Santa Com Domingo de Ramos Foi para isso que nós ficamos 40 dias nos preparando Foi para isso Nos preparando para essa grande semana Chegou Chegou essa semana abençoada Em nossas vidas Quero acolher você que nos acompanha pela TV Canção Nova Seja muito bem-vindo Você que nos acompanha pela rádio Você que nos acompanha pelo Facebook Mais de 6 mil pessoas Pelo Instagram Mais de 9 mil pessoas Pelo canal do Youtube Mais de 92 mil pessoas Já somos mais de 110 mil Na presença do Senhor 110 mil pessoas Obrigado Senhor Por cada um Obrigado Jesus Por cada pessoa Quero acolher os freios que aqui estão Hoje comigo Tiago que está aqui comigo Tudo bem Tiago? Bem-vindo Bom dia Frei E os freios também vão se apresentando E vão acolhendo vocês também Bom dia a todos É uma alegria estar aqui rezando com vocês O Santo Rosário Eu me chamo Frei Giovanni Estou na comunidade de Barretos atualmente É uma alegria Frei Estamos rezando Bom dia Bom dia eu sou o irmão Alex Também sou de Barretos Do novo viciado É um prazer estar aqui Frei Bom dia Frei Bom dia a todos Eu sou o irmão Vitor Eu também estou morando em Barretos E é uma alegria estar aqui Então que bênção Hoje tem bastante Frei aqui Sejam muito bem-vindos Coloca os teus pedidos Nós colocamos Coloca as suas necessidades agora Eu quero pedir pelo Papa Francisco Pedimos por sua saúde Pedimos pelos nossos bispos Sacerdotes do mundo inteiro Peço pelo Convento dos Freis A construção Que o Senhor nos ajude O Senhor abre a porta Os caminhos Rezo Reze pelo seu grupo dos 72 As pessoas que fazem a quaresma com você Rezamos pelos países que estão em guerra Por todos os países que sofrem As pessoas que sofrem com catástrofes naturais Rezamos Senhor pelas almas do purgatório Pelas vocações Rezamos Senhor por todos aqueles Que estão fazendo essa quaresma Conosco Também quero colocar hoje Vocês estão percebendo Que a Benícia já tem um tempo Que ela não aparece aqui A Benícia está sofrendo muito com o irmão O irmão Hermes Simeão Simeão Pereira Seu irmão que está com câncer A Benícia está indo Quase todo dia para o hospital Fica na madrugada inteira com ele Então a Benícia está nas batalhas Dessa quaresma Com irmão Com câncer Senhor nós queremos apresentar a Benícia Nós queremos apresentar esse irmão O Senhor tem poder para curar esse câncer Tantas pessoas que sofrem Por isso também apresenta o seu milagre Apresenta também a sua dificuldade Para Jesus Jesus está aqui Hoje um dia consagrada a Virgem Maria E a Virgem Maria quer interceder pelas tuas causas Ela é mãe Ela quer interceder pelas tuas causas Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pelatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Um Pai Nosso com três Avemarias Em honra Santíssima Trindade Pai Nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no primeiro mistério gozoso nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel, a Virgem Maria Deus abençoa os que ajudam os pobres Antes, eu quero dizer a página que nós vamos fazer hoje Página 227 do nosso itinerário Quaresmal Página 227 Hoje é dia 1º de abril E nós queremos... Veja que o nosso itinerário está quase terminando A gente está fazendo de fato o itinerário de oração Então você agora pode meditar conosco Página 227 Vamos meditar hoje frases dos santos sobre a Virgem Maria Os homens não temem um poderoso exército hostil Como os poderes do inferno temem o nome e a proteção de Maria Olha que benção O inferno teme O nome e a proteção de Maria O diabo teme quando você está aqui no rosário Pode ter certeza disso Quando você acorda para rezar o rosário O diabo teme O diabo é abalado Porque você vai invocar o santíssimo nome de Maria O santíssimo nome de Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério gozoso nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Ame Nossa Senhora e ela obterá para você graça abundante para vencer em sua luta diária. José Maria Escrivá Ela vai te ajudar nas suas lutas diárias, a Virgem Maria. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Devemos fazer tudo por meio de Maria, ou seja, devemos obedecê-la sempre e ser guiados em todas as coisas pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. São Luís Grignon de Montfort. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Somente através de Maria, então podemos possuir a sabedoria divina. São Luís Grignon de Monfort. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Ó pecador, não desanime, mas recorra a Maria em todas as necessidades. Chame-a para ajudá-la, pois tal é a vontade divina que ela deve ajudar em todo tipo de necessidade. São Basílio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Enquanto a gente reza este mistério, eu convido você a pegar o seu celular e a você compartilhar esta live. Vamos neste momento, quase quatro e meia da manhã, quatro e vinte e nove da manhã, você pode compartilhar esta live com tantas pessoas. Chame mais pessoas para estarem aqui com a gente, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E vamos rezar agora o nosso terço, o nosso terço luminoso. Nós somos mais de 140 mil pessoas. Vamos rezar. Deus nos acordou para a gente rezar, se colocar na presença dele. E neste primeiro mistério luminoso nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Toda mulher que deseja cumprir seu destino deve olhar para Maria como o ideal. Santa Teresa Benedita da Cruz. Olha aí, mulheres. Todas que desejam cumprir seu destino devem olhar para Maria como o ideal. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério luminoso nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. Maria está no ponto crucial da história humana e especialmente no ponto crucial da história da mulher. Nela, a maternidade foi transfigurada e superada a maternidade física. Santa Teresa Benedita da Cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, peça o seu milagre agora. A Virgem Maria intercede para que o milagre aconteça. Então você também pode pedir o seu milagre. Pela intercessão da Virgem Maria. Hoje, o rosário de hoje, o Frei vai contar muitos testemunhos. E cada testemunho que o Frei contar é para aumentar a sua fé e também para a gente dar glória a Deus por cada testemunho. Então eu quero que os irmãos aqui comigo deem glória a Deus. Você que está em casa, deem glória a Deus por tudo que Deus tem feito nessa quaresma. Olha aqui, cresci em igreja evangélica e em 2019 eu tive um encontro com o Senhor em uma novena para Maria. Hoje estou fazendo catequese para adultos. Essa é a minha primeira quaresma. Olha lá, evangélico, hoje é a primeira quaresma dele. Desde o final de novembro de 2022 tenho muitas dores e queimação no pulso direito. Fiz exames e o médico constatou uma tendinite. No dia primeiro de março de 2023, durante a oração de cura para Maria, a Virgem de Guadalupe, ergui meus braços, entreguei minhas dores. Naquele dia meu pulso parou de doer e queimar. Trabalhei normalmente durante aquele dia e forçava o pulso para ter certeza dessa cura. Sim, estou curado. Meu pulso não dói mais e não queima. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Você veja que benção evangélica. Que foi curado pela intercessão da Virgem Maria de Guadalupe. Bom dia, Frei. Quero dar meu testemunho. Fazia cinco anos que eu morava com o meu esposo. Cinco anos morando junto. Passamos por um momento mais difícil em nosso casamento. Perdoe, decidimos dar uma chance para nós. Quando foi o ano passado, fizemos o Rosário da Madrugada, 40 dias, onde através de suas orações, fala de pessoas que precisavam casar e seguir os caminhos de Jesus. Depois que acabou o Rosário em abril de 24, dia 24, eu me casei na igreja com meu esposo, onde nós não tínhamos condições nenhuma para casar. Mas Deus é nossa senhora cuidou de tudo, Frei. E depois de cinco meses de casados, Deus e Nossa Senhora nos deu o nosso milagre. O dom de ser mãe. Pois eu não poderia ter filho. Gente, eu vejo muito esse testemunho, viu? Gente que não tinha filho, há anos, só foi casar, teve filho. Eu vejo isso muito. Veja, ela só foi casar e o filho chegou. Hoje eu estou de 26 semanas com a glória de Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora estamos em três, rezando o Rosário na madrugada. Glória a Deus! Estou fazendo o Rosário às quatro horas da manhã. Desde o primeiro dia já estava mais de mês com dores na coluna. O meu médico pediu avaliação de um neurocirurgião e desde o início, na oração de cura pelos doentes, sempre colocava a mão sobre a minha coluna. E hoje, durante o terço, mal conseguia ficar sentada. Mas na hora da oração de cura pelos doentes e enfermos, eu coloquei a mão e depois fui dormir. Quando acordei mais tarde, já não sentia dor nenhuma para a honra e glória de Deus e pela intercessão da Virgem de Guadalupe. Amém. Gente, quanto testemunho lindo. Vocês vão ver hoje. Quanto testemunho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoar-nos e livrar-nos do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão. A imitação de Maria inclui a imitação de Cristo, porque Maria é a primeira cristã a seguir a Cristo. E ela é o primeiro e mais perfeito modelo de Cristo. Santa Teresa Benedita da Cruz. Eu venho aqui testemunhar um dos meus muitos milagres do Rosário. Foi no Rosário do dia 25 de fevereiro de 2023. Meu sogro estava muito ruim de cama, problema no intestino, sofrendo muito com dores, não comia nada, nem no banheiro ele conseguia ir. Vendo ele naquela situação, vendo toda a família sofrendo junto com ele e sem poder fazer nada. Estava rezando o Rosário no sábado, dia 25 de fevereiro. Foi quando o Frei falou que ia fazer a oração de cura com Nossa Senhora de Guadalupe. Foi neste momento que orei com muita fé, pedi a Nossa Senhora de Guadalupe, fui ao encontro do Cosme e dar a ele a cura que ele tanto precisava e que ele levantasse da cama e andasse. Pois Frei, acredita que antes mesmo de acabar a oração, meu sogro mandou um áudio para o meu esposo falando que estava bem melhor. Acreditava que era um milagre, pois minutos antes nem falava direito. Estava conseguindo e de repente tudo passou, levantou e já não senti mais nada de dor. Está se alimentando bem, usando banheiro normal. Hoje já tem dois dias e ele não sente mais nada para a honra e glória de Deus. Glória a Deus! Esta é a primeira vez que faço o Rosário da madrugada. Há dois anos sofro com depressão. Tenho sentido uma tristeza profunda constantemente, sem planos, sem objetivos da vida, sem vontade de viver. Mas no quarto dia do Rosário, eu abri meu coração para a mãezinha do céu entrar. Agora venho aqui testemunhar que desde então a alegria de viver, olha que bonito isso, a alegria de viver tomou conta do meu ser. A alegria de ser de Cristo queima o meu coração. Agora eu percebi que o melhor plano que eu possa ter na minha vida é servir a Deus e ajudar o próximo. Amém! Você entendeu tudo. Glória a Deus! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus. O título de Maria como nossa mãe não é meramente simbólico. Maria é nossa mãe no sentido mais real e elevado, um sentido que supera o da maternidade terrena. Ela gerou por nós a nossa vida de graça porque ofereceu todo o seu ser, corpo e alma, como mãe de Deus. Santa Teresa Benedita da Cruz Estou fazendo o rosário da quaresma e nos meus pedidos eu coloquei minha situação financeira. Dia 27 de fevereiro alcancei a minha graça. Uma delas recebi uma mensagem no meu celular da minha advogada pedindo meu piques, pois liberaram o dinheiro de uma ação que eu estava esperando há quase cinco anos. Em todas as quaresmas e todas as sextas-feiras eu sempre me levanto às quatro da manhã para rezar com o Senhor. Tenho o grupo dos doze que participam comigo para a honra e glória do Senhor. Que bênção! Quantas pessoas recebendo vitórias financeiras, destravamento, abrindo portas na sua vida financeira. Fui criado em uma família espírita, vivi por muito tempo no espiritismo, fui batizado, mas não fiz a primeira eucaristia. Mesmo assim, não entendi aqui. Casei na igreja. Casei na igreja porque achava a cerimônia bonita. Traí meu marido, me separei e vivo com a pessoa com a qual traí meu marido. Sou infeliz com ele e vivo um sofrimento. Há um tempo eu retornei à igreja católica e encontrei o que eu busquei em outras pessoas e não encontrava porque estava buscando errado. Eu encontrei Jesus. Fiz a consagração à Nossa Senhora e tenho sentido desde então um chamado muito forte à castidade. Mas tinha dúvida se Jesus queria isso da minha vida. No início do Santo Rosário da Quaresma, agora de 2023, tive essa certeza. Finalmente resolvi me separar. Depois de 20 anos morando junto. Eu vou procurar um padre porque quero fazer o curso para a primeira eucaristia. Quero e preciso receber Jesus, viver a castidade. Eu até me assustei quando comecei a ler. Eu falei, sabe que eu peguei o testemunho errado? Mas era isso mesmo. Olha que bonito. Não tinha a eucaristia. Casou na igreja. Se separa. Vai para o adultério. Depois ela, no rosário, ela sente o chamado para viver castidade. E aí, no caso dela, teve que se separar. Viver castidade. Fazer eucaristia. E agora, minha filha, você está feliz. Porque ela diz que agora ela pode receber Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tantas conversões que estão acontecendo. Meu nome é Bruno. Eu sempre evito falar o nome, né, gente? Evito falar o nome da sua cidade. Justamente por causa desses testemunhos que às vezes tem. Então, eu tenho evitado falar os nomes. Tem um filho que tem 11 anos, que tem um problema nos rins desde os dois anos de idade, chamado síndrome nefrótica. Ele usa vários medicamentos para controlar a síndrome. E o nosso maior sonho é que ele consiga ficar sem os remédios. E toda vez que estamos no desmame, ele tem uma crise e temos que voltar com uma dose alta. No dia 16 de fevereiro, ele teve uma crise e começou a inchar e ganhou 4 quilos de líquido até dia 21. Foi quando comecei a fazer a quaresma da madrugada e implorei a Nossa Senhora de Guadalupe que visitasse meu filho para que ele reagisse sem que precisasse voltar com a dose alta do corticoide outra vez. São nove anos tentando. Implorei de joelho chorando. E desde o dia 22, meu filho começou a desinchar, a reagir, sem ter que aumentar a dose do remédio. E hoje, levando ele na Unicamp, os médicos disseram que isso realmente é fruto de oração, pois a albumina estava muito baixo. Eu tenho certeza que foi a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Glória a Deus! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Como Mãe de Deus e Mãe de todos os filhos de Deus, ela é exaltada acima de todas as criaturas no trono da glória. A própria maternidade é glorificada através dela. Santa Teresa Benedita da Cruz Esse ano é o primeiro ano que rezo o rosário com vocês. Vim pelo exemplo de minha mãe, que faz desde o início. Aqui rezamos às três horas da manhã. É abençoado. Vim deixar meu primeiro testemunho na certeza que virão outros. Estou realizando o rosário por uma amiga que está gestante, foi diagnosticada com diabetes gestacional. Isso os deixou muito abalados e ela já não se alimentava por medo. No dia 24, o senhor pediu pela cura que fosse colocada a mão no local da dor. Eu coloquei a mão na minha barriga em oração por ela. No dia seguinte, 25, ela me conta que o resultado de seus novos exames estavam normais e que a médica não sabia explicar. Mas que ela podia voltar a se alimentar normalmente com alguns cuidados. Me enchia em lágrimas, pois sabia de onde tinha vindo a cura. Glória a Deus. Eu rezo o rosário com o senhor há um ano. Já recebi várias graças. Esse ano, no segundo dia, minha irmã estava na UTI, na hora da oração pelos enfermos, às seis horas da manhã. Eu pedi à Nossa Senhora visitar a CTI. Cuida da minha irmã e todos os enfermos. E quando o senhor falou que Nossa Senhora visitava pessoas na CTI, eu tinha certeza que ela visitou minha irmã. No outro dia que fui ao hospital visitar, ela perguntei se tinha recebido uma visita na CTI às seis horas da manhã. Ela ficou meio assim e disse, não sei a hora que era, mas vi alguma coisa que não consegui ver direito, tipo uma sombra ou um vulto. Eu tenho certeza que era Nossa Senhora. Aí contei para ela, obrigado por ser um canal de Deus para nós. Gente, olha quanta coisa Nossa Senhora de Guadalupe tem feito. Eu avisei para vocês desde o início. Nossa Senhora de Guadalupe não estava aqui à toa. Não está aqui à toa. Ela vai pedir a Jesus, ela tem pedido a Jesus por você. Quantos milagres. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Que bênção, vamos agora rezar o nosso Terço Doloroso. Se você puder, fique de joelhos. Somos mais de 166 mil pessoas agora na presença do Senhor, neste sábado. Meu irmão, enquanto eu falo milagres, porque hoje o Frei está falando de milagres, enquanto eu falo de milagres, você pede o seu milagre. Acredite, confie, tenha fé. Deus está te escutando. Primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Minha filha, olha para o meu coração rodeado de espinhos, com os quais homens ingratos o trepassam a cada momento com as suas blasfêmias e ingratidões. Nossa Senhora de Fátima Rosário da Madrugada, o Senhor falou de casais que estão vivendo sem o matrimônio. Eu sou um deles, mas ontem mesmo Deus não me abençoou. Fui à igreja na minha comunidade, já peguei os documentos que precisava para o meu matrimônio. Olha que bonito, gente decidindo a casar. Isso é tão bonito, gente. Gente decidindo a casar nesta quaresma. Glória a Deus. Quero testemunhar o milagre que meu pai recebeu dia 1º de março. Bom, no dia 7 de janeiro ele sofreu um acidente e desde isso só estava conseguindo andar com apoio de muleta. Agora, dia 28 de fevereiro, nós fomos a Santa Missa e ele ainda não conseguia tocar o pé no chão. Aí no primeiro dia nós, como nos outros dias, acordamos para rezar o rosário. Quando acabou o rosário, ele recebeu o milagre. Ele conseguiu andar sem muletas. Glória a Deus. Em 2021, no rosário de São Miguel Arcanjo, alcancei a graça da cura de rins de minha filha. Restauração de um dos rins estava paralisado, segundo os médicos. Precisava ser retirado e foi com o rosário, nas mãos, pela madrugada, que a graça de Deus, ela não precisou operar e os médicos não tocaram no rin dela, porque ele estava restaurado para a glória de Deus. Gente, quanto milagre. Eu sempre digo para as pessoas, olha, eu nunca vi tanto milagre desde o dia que eu comecei a rezar rosário na madrugada. Nunca vi. Eu nunca vi tanto milagre. Por isso que quando você convidar as pessoas para o rosário, você pode dizer sem dúvida. Gente, vocês precisam ver o tanto de milagre que acontece. É milagre. É milagre. Algumas coisas aqui são curas, mas outras são milagres. É muita graça, é muita benção. Venho por meio, deixe fazer o meu testemunho pessoal da graça alcançada por intermédio de Nossa Senhora de Guadalupe, ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo no primeiro dia do rosário, vendo a linda imagem de Nossa Senhora, já sabia que ela reservava uma cura, pois a minha esposa estava muito preocupada por uma situação que a pediatra de nosso filho, recém-nascido, de 40 dias, chamado Gael, quando durante o final a consulta teve a percepção de ter ficado roxinho o rosto dele. Então pediu para fazer exames cardíacos. Coloquei as mãos sobre ele durante a oração de cura de Nossa Senhora de Guadalupe sobre todos os enfermos. Ali a emoção me tomou e senti a presença dela. No último sábado agora, confirmou com exames aquilo que eu tomei posse. Meu filho, não tem nenhum problema do coração. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério doloroso nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Sinto-me muito feliz por poder ajudar as crianças que me imploram proteção, mas muitos nunca veem a mim. Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Estive internado desde o dia 10 de fevereiro, com a vesícula infeccionada. De tal forma que começou a afetar meu fígado. Fiquei com os exames de sangue muito alterados, a pele e os olhos ficaram muito amarelos, a urina muito escura, fiquei muito debilitado. Através da minha esposa, que acompanha suas redes sociais e ainda hospitalizado, comecei a ver suas pregações. E isso me despertou a fazer o rosário da quaresma. O agir de Deus foi tão grande que minha cirurgia foi marcada para a quarta-feira de cinzas, o primeiro dia do rosário. Acompanho o rosário às quatro da manhã e às oito entrei para o centro cirúrgico. A cirurgia foi difícil, segundo os médicos, mas um sucesso. Foram extraídas aproximadamente umas duzentas pedras da vesícula. Então estão aqui no vidro. Para quem quiser ver, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus, depois de quatorze dias internados, hoje estou em casa junto com a minha família. Amém. Glória a Deus. Jesus, obrigado por tantos testemunhos. Venho aqui dar meu testemunho. Tinha uma dermatite terrível nos dois braços há mais de dois anos. Lutei para descobrir a causa, a cura dessa dermatite. Sou cabeleireira. O médico disse que você vai ter que parar de trabalhar com produtos. Na primeira sexta-feira da quaresma, o Senhor falou, na hora das orações dos enfermos, se visse tem dermatite e sofre há anos. Coloca a mão na sua dermatite e peça a cura. Assim eu fiz uma semana depois. Meus braços não têm mais nada. Somente os sinais da dermatite já não coça mais. Foram mais de dois anos de luta. Nossa Senhora de Guadalupe me curou. Glória a Deus. Eu estava com uma alergia por todo o corpo. Já estava há vários dias. E na quinta-feira, segundo dia, na quaresma, estava sem energia elétrica em casa, pois moro em um sítio. Quando fui tomar banho, à noite, esquentei um pouco de água e coloquei em um balde. E me lembrei da água que o freio avisa, abençoando. Coloquei um pouco de água benta no balde e me banhei com aquela água, pedindo que aquela alergia fosse lavada. E pela graça e intercessão da Virgem de Guadalupe, a alergia desapareceu completamente. E até hoje não apareceu mais para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e difrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério doloroso nós contemplamos a coroação de espinhos. Para salvar as almas dos pobres pecadores, Deus deseja estabelecer em todo o mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, Nossa Senhora de Fátima. Eu peço que pelo poder da coroa de espinhos do Senhor, pelo poder das chagas da sua cabeça, você possa ser curado da tua enfermidade. Coloque agora a mão na tua enfermidade. Você que está vendo tantos milagres acontecendo, você fala, Jesus, eu preciso de um milagre. Inclusive, por que o Senhor está me orientando a rezar por cura neste milagre, neste mistério da coroação de espinhos? Porque esta doença que você tem te deixou atordoado, te deixou desesperado, ela te deixa preocupado. Jesus agora vai tranquilizar pensamentos. Jesus agora vai curar pessoas, mas também vai tranquilizar pensamentos. Curar pensamentos de desespero. Você que pensava negativamente, pensava o pior, pensava em morte. Pessoas que por causa de doença pensavam em morte, pensavam em tirar a própria vida. Medo de perder as pessoas que amam. Em nome de Jesus, o Senhor está realizando uma grande obra na sua cabeça. Coloque agora a mão na sua cabeça. Senhor agora cure tantos. Pelo poder da coroa de espinhos, cura tantos que estão enfermos. Tantos que estão sendo atormentados na mente por causa dessa enfermidade. Essa enfermidade está causando medo. Essa enfermidade está causando desespero. Senhor, tira todo medo, tira todo desespero da mente. Toda perturbação na mente. Pessoas que até estavam com doenças falsas. Você estava com doenças falsas. E em nome de Jesus, essa doença desaparece agora. Doenças falsas que vinham por causa de preocupações. Coisas que você colocava na cabeça. Em nome de Jesus, se livre agora. Em nome de Jesus, se livre agora. Cura, Senhor, doenças. Doenças falsas sejam curadas agora em nome de Jesus. Eu venho testemunhar uma graça muito grande que recebi no Rosário dia 4 de março. Eu e meu esposo, que não era muito de rezar, estávamos rezando o Rosário pela primeira vez, fazendo a oração de Nossa Senhora de Guadalupe pedindo a cura. Estamos desde dezembro aflitos, pois minha filha, de seis anos, estava com uma edema no olho, que virou uma infecção grave. Estamos fazendo tratamento há um mês e os antibióticos e colírios não fazem efeito. Na quinta, dia 2 de março, o oftalmo nos deu mais três dias. Se não fechasse a edema, teríamos que interná-la. No sábado, dia 4 de março, o Senhor pediu durante o Rosário para levarmos Nossa Senhora, a pessoa que estava precisando ser curada. Levei até a minha pequena e ela, mesmo dormindo, segurou a imagem de Nossa Senhora com força. Eu chorei e clamei a Nossa Senhora Aparecida e intercedeu pela cura de Manoeli. Pois no sábado mesmo, quando ela acordou, o olho estava branquinho, sem vermelhidão. E hoje, segunda, dia 6 de março, retornamos ao oftalmo e ele nos confirmou que o edema está fechando e não tem mais infecção para a glória de Jesus. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Meu Filho, e eu redimimos o mundo com um só coração. Bem-aventurada Virgem, a Santa Brígida da Suécia. Você que está carregando a tua cruz, essa enfermidade muitas vezes é a tua cruz. Tenha fé. Eu quero testemunhar uma graça alcançada no primeiro dia do Rosário da Quaresma deste ano. Através da intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, no dia 8 de fevereiro, eu fui realizar exames de rotina e quando minha médica me examinou, senti um nódulo na minha mama direita. Fiz exame de mamografia e em 20 dias ficaria pronto o resultado. No dia 1º de março retornei à consulta, realizei a Nutrassom e não encontrou nada. Na mamografia também não. Frei, chorei no consultório, porque no primeiro dia da oração de cura pelos enfermos, o Senhor disse, você que tem um nódulo, Nossa Senhora de Guadalupe está tocando agora. Eu senti um calor, um arrepio aos pés da cabeça e me debulhei em lágrimas. Me apropriei da graça. Obrigado por esta benção. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Recebemos uma grande graça, mais um milagre de Nosso Senhor Jesus. Estamos firmes no Rosário desde o dia, desde o primeiro dia. Meu sobrinho, meu sobrinho teve uma crise renal. Pedimos pela saúde e vida dele. Choramos e clamamos pela intercessão da vida de Guadalupe. Ele agora está em casa, curado, dia 1º de março. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Meu primeiro ano participando do Rosário, todos os dias iniciei e estava com fluxo de sangue há dois meses. Decidi parar de tomar anticoncepcional e desde então não parei de menstruar. dias difíceis e todos os médicos que fui só falavam que ia cessar era se eu voltasse a tomar anticoncepcional. Gente, olha que interessante. A mulher acostumada a tomar anticoncepcional, que ó, diga-se de passagem, esse negócio de anticoncepcional não faz bem para vocês, mulheres. Eu estou falando a nível de saúde agora, tá? Isso aí desregula vocês. Deus não fez mulheres para tomar esse negócio. Ah, mas os médicos passam, mas os médicos estão interessados em outras coisas muitas vezes. O anticoncepcional é como se fosse um negócio fácil de... Ah, para resolver tudo, tudo é isso, né? Tudo é isso. E já tem, graças a Deus, tem muitos médicos contrários a isso. Eu não estou falando uma coisa de fé agora. Estou falando de médicos contrários ao uso disto. Aliás, se você olhar a bula desse remédio, você vai ver o tanto de coisa que ele é mal para você. É só olhar a bula do remédio. Você já vai ver o tanto de desgraça que ele te traz. Fisicamente, eu não estou falando de fé. Olha, há dois meses, ela estava com frusco de sangue, decidiu tirar. O médico falava, você tem que voltar. E eu não queria. Entreguei nas mãos do Senhor e na intercessão da Virgem de Guadalupe. E na sexta-feira o Senhor rezou e pediu por uma mulher com fluxo de sangue. Eu tomei posse. Gente, a importância é de tomar posse, né? Eu tomei posse. Desde então, meu fluxo foi interrompido. Eu louvo a Deus, a Nossa Senhora de Guadalupe, por essa graça. Glória a Deus. Está vendo? Jesus é o médico dos médicos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Não prometo felicidade neste mundo, mas no outro, Nossa Senhora de Lourdes. Feche os teus olhos agora e pense na morte de Jesus. Pense nos pregos. Pense nas zombarias. Pense nos dois ladrões. Pense em Jesus abandonado na cruz, gritando ao seu Pai, por que me abandonaste, Pai? Perdoando seus opressores, olhando nos olhos de sua Mãe, a sua Mãe chorosa, mas firme na cruz. Medite Jesus olhando para o único discípulo que sobrou, João. É como se Jesus olhando para o único discípulo que sobrou, João. Cadê os outros? Cadê Pedro? Onde está Tiago? Onde estão os outros? Eis que venho ao Pai fazer a tua vontade. E a cada momento da cruz, Jesus sabia que estava assumindo o pecado da humanidade. O teu pecado estava lá. A tua dor estava lá. Por isso, neste momento, eu peço para você agora entregar de coração toda a sua vida, Jesus. Seus pecados. Suas doenças. Ele levou sobre si as nossas dores. E o peso que ele carregava não era dele. Era o nosso peso. Era a nossa cruz. Era o nosso fardo. Era os nossos pecados. Eram as nossas maldições. Entrega então tudo para ele. Libera, Senhor, agora uma grande unção de cura. De libertação sobre tantas pessoas. Frei, vou deixar meu testemunho. Meu sobrinho afilhado foi diagnosticado com meningite bacteriana. Os médicos disseram que se ele sobrevivesse, ficaria com sequelas. Eu e minha família nos unimos em oração, clamando pela misericórdia de Deus. E pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe nos Rosários, foram de azardo, de muita oração, pedindo e clamando pela vida dele. Hoje, dia 7 de março, recebemos a notícia que ele foi curado para a honra e glória de Deus. Obrigado, Senhor. Frei, eu quero agradecer. O Senhor tem me ajudado muito em minha conversão. Eu sou grato a Deus por todo o seu amor e misericórdia. Recebi tantas graças e milagres desde que comecei a rezar o Rosário há dois anos na quaresma da igreja. Agradeço pela cura da bronquite do meu filho, a alergia do meu outro filho na quaresma deste ano. Este ano, eu consegui a graça de ser libertada do Dio. Em todas as minhas confissões, eu pedia perdão a Deus por estar no pecado. Mas estava presa e não conseguia ser liberta. E continuava com isso em mim. Este ano, na quarta-feira de cinzas, após a missa, eu comecei a sentir dor. Somente nas pernas, após a comunhão. Após a comunhão eucarística. No primeiro domingo da quaresma, entrei na fila da comunhão e comunguei com o pensamento de não poder comungar. Minhas dores aumentou. Moro ao lado da igreja e tenho uma janela com vista para o sacrário. Vou toda noite ficar com Jesus. Chorei aos pés de nosso Senhor pedindo a libertação do Dio. E na segunda, dia 27 de fevereiro, no rosário, escrevi no meu itinerário pedindo essa graça. Sempre vou diariamente à missa. Fui a semana toda e não comunguei com a ajuda de uma amiga que me ajudou a ser firme para não comungar até sair desse pecado. Eu senti tanto em ir à missa e não receber Jesus Eucarístico com a graça de Deus. No dia 4 de março, eu fui liberta do Dio com o apoio do meu marido e me confessei para voltar a comungar. Depois da confissão, eu não senti, ó que bonito, depois da confissão, eu não senti mais dores nenhuma com a graça de Deus. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E vamos rezar o texto glorioso Somos mais de 180 mil pessoas agora neste sábado Cinco e meia da manhã Primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de Jesus Ó Maria, Virgem Imaculada Cristal puro para o meu coração Tu és minha força Ó âncora firme Tu és o escudo e a proteção do coração fraco Santa Faustina É com muita alegria que venho deixar meu testemunho Para que outras pessoas que aguardam seu milagre não percam a fé Mas sim que confiam no tempo do Senhor Tenho 39 anos, sou casada 12 anos Na quaresma de São Miguel, Arcanjo 2021 A qual você vai se preparar Dia 15 de agosto começa a quaresma de São Miguel No dia 23 do 9, dia de Padre Pio Em uma parte do rosário o Senhor Frei falava através do Espírito Santo Começou a me curar de cistos no ovário e miomas Eu já tinha me submetido a algumas cirurgias para retirada E eles sempre voltavam Uma semana antes de receber minha cura Eu tinha ido fazer exames de rotina E lá estavam os cistos, os miomas novamente Me desesperei, chorei, pensei Por que de novo? Meu esposo olhou para mim e disse Mulher de pouca fé E aí eu decidi entregar o Senhor E deixar ele resolver Foi no dia 23 do 9 de 2021 Houve a minha cura através do rosário na madrugada Me ajoelhei, chorei muito Pois foi algo que jamais tinha vivido antes Sentia as mãos de Deus me curando Tocava no meu ventre E eu não sentia mais os caroços Em março de 2022 Fui fazer novos exames e não tinha mais nada em mim A médica disse Seus órgãos estão limpos e lindos Em setembro de 2022 Sem esperar fomos surpreendidos com a nossa gestação Já estou há seis meses gestando o meu milagre O Miguel Louvado seja Deus Nesta quaresma obtivemos outro milagre Na sexta-feira dia 24 do 2 Fomos fazer a consulta do mês E a ultrassom Com o bebê Estava tudo bem Mas o médico mediu Meu colo útero O que era normal Era medir de 30 a 35 centímetros E o meu deu 23 Glória a Deus Obrigado Jesus Meu pai ficou 20 dias internado com infecção crônica no intestino Os antibióticos não fizeram efeitos Começo ter hemorragia neste período Tinha começado A quaresma acompanhava com ele no hospital Teve que tomar quatro bolsas de sangue E a hemorragia não parava O médico optou por operar ele urgente Tirar todo o intestino grosso Por ser uma pessoa idosa com problema pulmonar crônica Com certas comorbidades Foi cinco horas de cirurgia de risco Ele saiu do centro cirúrgico entubado E os médicos não deu esperança a Frei A família toda acompanhando o rosário na madrugada E colocando meu pai no colo de Jesus Os médicos não deram esperança para ele Na hora da benção dos doentes Com Nossa Senhora de Guadalupe Eu pegava a foto dele e colocava na frente da TV Frei, um milagre aconteceu Meu pai ficou vinte dias entubado Os rins parou Teve que fazer hemodiálise Mas de repente Os rins voltaram a funcionar E ele está fazendo xixi Os pulmões voltaram a funcionar O intestino voltou E hoje ele foi desentubado Para a glória de Deus Chegamos ao hospital Essa é a maior festa Os médicos e enfermeiras Todos contentes com a recuperação dele Frei Esse é um milagre que aconteceu Ô glória Obrigado Jesus Jesus está vivo Minha gente Jesus está vivo Nós não estamos diante de um Deus morto Jesus está vivo Curando você Sua família Sua casa Creia O rosário de hoje está testemunhando para você Tudo que nós vivemos aqui Durante esses quarenta dias Foram verdades Foram verdadeiros Não era brincadeira Quando Deus falava que estava curando Ele estava curando de verdade E não só o físico Mas corações Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor ao céu. Minha mãe, olhando esta tarde a Santíssima Virgem, eu compreendi que ela sofreu não somente na alma, mas também no corpo. Sofreu nas viagens, o frio, o calor, a fadiga, jejuou muitas vezes. Sim, ela sabe o que é sofrer. Santa Teresinha do Menino Jesus Hoje venho aqui contar o meu testemunho. Meu sonho é ser mãe, venho enfrentando muitas provações. Hoje, dia 7 de março, tive uma bênção. Venho aqui falar que no rosário o Senhor pediu para colocar a mão na enfermidade. Eu e meu esposo colocamos a mão sobre o meu útero, pois iria fazer uma esteroscopia cirúrgica por estar com sangramentos intensos. Há um tempo, na outra ação, ter dado pólipo e sinequia e oramos e pedimos com muita fé a cura. Hoje, meu procedimento, hoje foi meu procedimento. Jesus, o médico dos médicos, nos deu a vitória. Ao acordar da anestesia, a médica me disse, Não havia nada no seu útero. Estava bonitinho, sem pólipo e sinequia. Eu só chorei e falei que Deus é fiel. Este é o meu testemunho. Eu creio que logo teremos nosso tão sonhado filho. Obrigado. Obrigado, Jesus. Quantos milagres. Quantos milagres. Glória a Deus. Essa madrugada, quando acordei para o rosário, graças ao Espírito Santo, uma das primeiras coisas que o Senhor falou foi que uma pessoa estava determinada a não acordar para rezar hoje, pois estava muito cansada, mas Deus queria que ela rezasse e enviou um anjo para acordá-la. Essa pessoa era eu, pois estava duas noites sem dormir, pelo fato do meu filho estar com febre, e essa madrugada rezei o rosário todo sentado na cama sem cochilar para a glória de Deus. Meu filho não teve mais febre desde a hora do rosário, e isso foi uma graça recebida para eu não desistir. Glória a Deus. Gente, quanto milagre pelas intercessões da Virgem de Guadalupe por causa de Jesus que está aqui. Quanto milagre. Aliás, eu já quero dizer a vocês que semana que vem a gente vai estar junto, né? Lembrando que semana que vem é a última semana de rosário na madrugada. Você pode convocar as pessoas para essa última semana. Você pode dizer assim, gente, vamos fazer a Semana Santa diferente? Vamos fazer uma Semana Santa abençoada? Vamos fazer. Você pode convidar as pessoas. Muitos milagres Deus vai derramar na Semana Santa. Eu quero dizer a vocês que semana que vem a gente vai ter aqui a presença de Dom Rui. Na terça-feira vamos ter aqui a presença de Dom Rui de Caruaru conosco. Nós vamos ter na quarta-feira a presença de Padre Vander. O que vai acontecer com o Padre Vander aqui? Vai ser lindo. A gente vai mostrar para você quem é Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sei que muita gente se apaixonou por ela. Vocês estão vendo os testemunhos. E quarta-feira o Padre Vander vai nos ajudar a entender as aparições. O que aconteceu. O que significa Nossa Senhora de Guadalupe. Se prepare. Quarta-feira. E quinta-feira nós, se Deus quiser, vamos ter a presença de Dom José Negri com a gente. No dia da Eucaristia. No dia do sacerdócio. Vai ser muito especial. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério glorioso nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus. Ó Maria, em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. São Francisco de Assis. Meu filho de três anos, no dia 28 de março, acordou com os olhos muito irritados, com uma secreção. Levei ele ao oftalmologista, que disse que ele está com uma inflamação. Prescreveu medicamentos e comecei a cuidar dos olhos dele conforme a orientação médica. Já estava rezando o rosário. Quando na semana passada o Frei proclamou sobre pessoas que estavam com problemas nos olhos e na visão. Neste dia o meu filho acordou e estava comigo na sala. Enquanto eu rezava o rosário, no mesmo momento que o Frei proclamou, coloquei minhas mãos sobre os olhos deles. E orei junto com o Frei pedindo a cura para os olhos do meu filho. No decorrer do dia lembrei da água que o Frei havia abençoado e fui limpando os olhos dele com água. Passou três dias e meu filho já não tinha mais nada nos olhos. Glória a Deus. Eu venho testemunhar uma graça na quaresma de São Miguel. Em meados de janeiro eu tive um sangramento vaginal intenso, mesmo depois de oito anos após menopausa. Fui ao médico e ele me enviou para uma ginecologista com pedido de uma ultrassom vaginal. Eu marquei a ultrassom para o dia 27 de fevereiro e fui rezando o rosário pedindo a cura. Meu sangramento foi parando, mas continuava um pequeno resto que me incomodava. Na véspera do exame do ultrassom, durante o rosário, o Senhor pediu para que colocasse a mão na sua doença. Eu coloquei a mão no meu útero e pedi a cura. Daquela hora em diante não tive mais nada. Fiz o ultrassom no outro dia e o médico disse que meu útero estava tudo limpinho e que não tenho nada. Para a honra e glória de Jesus Cristo, eu fui curada. Obrigado Nossa Senhora de Guadalupe. Glória a Deus. Eu tenho vários testemunhos que já alcancei depois que comecei a fazer a quaresma, mas hoje eu quero testemunhar que por meio da intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, fui curada de uma coceira insuportável que estava sentindo nos órgãos genitais. Pedi a Deus que me curasse, pois faço exames, tomava remédios, mas voltava. E meio problema voltava. Tomei água benta, passei no local e me entreguei a Jesus e Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje estou curada para a honra e glória de Deus. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, levai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Grande coisa é o que agrada a Nosso Senhor, qualquer serviço que se faça a sua mãe. Santa Teresa de Jesus Frei, graças aos ensinamentos, eu e meu esposo saímos do adultério e deixamos o pecado. Morávamos juntos durante 12 anos, temos um filho de 8 anos e esse ano, dia 25 de fevereiro, casamos no religioso, numa missa comunitária sem protocolos do casamento convencionais, sem vestido de noiva, sem festa, etc. Obrigado por suas pregações, por conscientizar da importância de sair do pecado. Glória a Deus! Está vendo que importância aí? Sem festa, sem protocolo. Importante é receber a bênção de Deus. Parabéns. Passando para contar o meu testemunho dessa semana, há anos sofria com o intestino preso. De uns dois anos para cá, só foi piorando. Cheguei ao ponto de ficar praticamente uma semana sem ir ao banheiro. Me sentia muito mal. No rosário da madrugada, pedi a Jesus e Nossa Senhora de Guadalupe que curasse este problema. E para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, desde o dia 6 de março estou conseguindo ir regularmente ao banheiro. Oh glória! Muito obrigado, Jesus! Nesta quaresma de 2023 estão fazendo dois anos que estamos vivendo... Aqui, essas suas pregações a cada dia nos conscientiza. Na pregação da quaresma de 2023 estão fazendo dois anos que estamos vivendo na castidade. Até que saia dessa situação a nossa nulidade, possamos viver nossa união de forma correta. Gente, olha que bonito. Enquanto não sai a nulidade... Olha que bonito. Enquanto não sai a nulidade, eles não estão mais fazendo sexo. Fizeram voto de castidade. Isso é bonito. É assim que devia fazer todo mundo. Enquanto não sai a nulidade, enquanto a igreja não faz o processo direitinho, vamos viver castidade. Que bonito. Vocês vão ser recompensados. Vocês vão ser recompensados. O sogro da minha irmã estava muito ruim na UTI. O enfermo tio de Juan Diego. E pedi com muita fé que senti muito forte em meu coração Nossa Senhora visitando o sogro da minha irmã no leito do hospital. O nome dele... E isso foi no segundo dia da quaresma. No outro dia cedo, mandei mensagem para minha irmã perguntando dele. E ele disse que não sabe o que aconteceu. Que ele tinha voltado à lucidez. Que tinha ido a uma melhora absurda. E que os médicos não entendiam como ele tinha melhorado daquele jeito. Ele saiu da UTI. Olha gente, o homem desenganado pelos médicos. Saiu da UTI. E ainda vai precisar passar por duas cirurgias. Mas glória a Deus, Deus vai completar essa cura. Obrigado Jesus. Obrigado Nossa Senhora. Ano passado, em 2022, eu estava com minhas mãos ressecadas. Devido a isso, quando mexi os dedos, eles se cortavam e sangravam, machucavam. E precisava sempre estar com curativos. Fiz a quaresma pela primeira vez. Frei, acordando às quatro da manhã. E teve um dia onde o Senhor Frei falou que pediram uma cura. E assim pedi a cura das minhas mãos do ressecamento. E aqui estou com as minhas mãos normais, sem machucados. Oh glória a Deus. Gente, quanto milagre. Meu Deus do céu. Ontem eu fiquei até meia noite lendo milagre. Li tudo. Não é só os que eu estou lendo não. Eu li outros. Estou trazendo alguns para vocês. Quanta benção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Ajoelhe-se, se você pode, para rezar este último mistério, em agradecimento a Deus por tantas graças. Bendito seja o nosso Deus, que nos deu a sua mãe por nossa mãe. Vai repetindo comigo, todo mundo. Bendito seja Deus, que nos deu a sua mãe por nossa mãe. Obrigado. Os últimos testemunhos. Venho rezando o rosário, venho sendo apresenteada por muitas graças, mas no dia 8 de março, uma amiga falou que o sobrinho dela havia sido hospitalizado por conta de um abscesso na garganta e queria ter que operar. Já era a terceira vez que estava internado. Nesse dia eu disse para ela que iria colocar na oração do terço do dia 9 de março. Na hora da oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Gente, olha quanta bênção na hora da oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Por isso, hoje nós vamos fazer de novo a oração de Nossa Senhora de Guadalupe, como todo dia. Então fica até o final para você receber essa bênção de Nossa Senhora de Guadalupe. Pedi que ela tocasse na garganta dele. Quando deu nove horas, o tumor estourou. Ele jogou a secreção para fora, não sendo necessária cirurgia. E no dia 10 de março, data do aniversário dele, teve alta. Eu não tenho dúvida de que foi curado pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Glória a Deus. Aliás, eu já vou ser ousado com você. O Senhor coloca isso no meu coração. Muita gente que está recebendo graça de Nossa Senhora de Guadalupe nessa quaresma. Coloque esse sonho no teu coração de você ir ao México agradecer essa bênção. De você ir ao México em Nossa Senhora de Guadalupe agradecer essa bênção. E olha, se Deus permitir, um dia eu quero ir levar vocês. Eu quero ir com vocês lá em Nossa Senhora de Guadalupe. Se Deus um dia permitir, fazer uma peregrinação para o México, Nossa Senhora de Guadalupe, para a gente viver experiências lá, lá no México. Esse ano de 2023, em janeiro, fui diagnosticado com vitíligo no rosto. O médico passou pomadas e remédios. Diz que ia melhorar, mas era uma doença que as manchas dificilmente sairiam do rosto. Estou fazendo rosário desde o primeiro dia. Coloquei a mão no rosto pedindo a cura das minhas manchas. E graças ao bom Deus e Nossa Senhora, minhas manchas sumiram. Fui no médico semana passada e ele se assustou. Com apenas 60 dias, não tinha mais manchas. No mesmo dia ele me deu alta do tratamento. Diz que o que tinha acontecido com certeza era obra de Jesus Cristo. Pois caso de vitíligo, o tratamento é longo e nunca tinha acontecido na clínica dele que de alguém ter sido curado tão rápido. É Deus do céu, maravilhoso. Quantos milagres. Um dia a gente tem que escrever um livro de tanto milagre. Tanto milagre. Obrigado. Agradeça. Agradeça. Deus está fazendo milagres agora. Eu sinto que Jesus está curando muitas pessoas agora. Você com fé está pedindo. Eu sinto Jesus tocando crianças agora. Crianças doentes. O Senhor agora está curando crianças. Eu sinto agora que o Senhor está dando, concebendo a graça de mulheres engravidarem. Eu sinto agora que o Senhor está derramando milagres sobre muitos, 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 muitos. Deus preparou graças para o final dessa quaresma para você. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Antes de terminar, eu quero contar os dois últimos testemunhos. Deus, escuta isso. Estou aqui hoje para agradecer imensamente a Deus, a Nossa Senhora de Guadalupe. Meu testemunho no segundo dia do Rosário da Madrugada, na oração pelos enfermos. Eu coloquei uma pessoa que nunca conheci pessoalmente, mas é uma conhecida de uma amiga de trabalho. Olha que amor, rezar por alguém que você nem conhece. Ela se chama, tal pessoa, pedi a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe que ela a visitasse, pois estava em coma. Devido a um problema de diabetes que foi adquirindo durante a gravidez. Então já havia alguns dias que ela estava na UTI em coma e os médicos tentavam de tudo, nenhum medicamento fazia ela melhorar. Acordar do coma. Uma mulher em coma. Os médicos disseram à família de ir preparando para a morte. Os médicos iriam trocar o medicamento para ver se ela reagiria. Não sei se isso aconteceu. Nesse segundo dia do Rosário, eu coloquei ela em oração que Nossa Senhora de Guadalupe intercedesse sobre ela, sobre a vida daquela mulher, pois ela tinha os filhos dela para criar. Tinha uma pequenina de dois anos. Me coloquei no lugar dessa mulher e no lugar dessa pequena. Olha que bonito, se colocar no lugar do outro. Mas Deus fez um milagre na vida dessa mulher. No mesmo dia, ela acordou do coma e ontem ela recebeu alta para a honra e glória de Deus. Eu fiquei muito feliz por receber essa notícia. Glória a Deus! Último testemunho. Eu começo esse testemunho falando que eu caí na maior cilada do inimigo. Recebi o sacramento do matrimônio em dezembro de 2014. E em junho de 2020, eu perdi o divórcio. Foi sem sombra de dúvida o maior erro que eu cometi em toda a minha vida. Durante um ano pós-divórcio, passei um tempo de escuridão, de pecado mortal. Não consegui enxergar o que estava fazendo na minha vida. Mas a oração tem poder. Toda a minha família estava em oração e eu pude enxergar e voltar para Deus. Eu me confessei e voltei a receber a Eucaristia em junho de 2021. Desde então, no meu coração, desejava muito a reconciliação e a família de volta. Acompanhei a quaresma de 2022, rezando na madrugada. E no décimo segundo dia desta quaresma de 2023, eu recebi a graça e a misericórdia de Deus para a honra e glória do Senhor. Meu casamento foi refeito pelas mãos daquele que é justo. Glória a Deus! Ah, Deus maravilhoso! Obrigado! Gente, todos os testemunhos de vocês estão aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler mais testemunhos, mas está aí, ó. É só você baixar o aplicativo Oração Play. E eu já pedi para muitos testemunhos serem liberados no aplicativo, para você ler os testemunhos depois. Né? Vamos agradecer a Deus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida do Senhor e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O propósito do dia hoje vai ser você somente agradecer. Hoje nós vamos passar um dia agradecendo a Deus por tanta graça na sua vida e na vida das pessoas. A gente vai agradecer a Nossa Senhora. Então hoje é um dia para agradecer a Virgem Maria, a Virgem de Guadalupe. Agradeça. Agradeça. Louvado seja Deus. Gente, lembrando que na próxima semana temos a semana inteira de rosário. Inclusive terminamos no domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa tem rosário na madrugada, tá bom? Então fica atento à programação dessa semana. Vai ser uma semana a mais importante das nossas vidas. Meus queridos, eu também peço para vocês, se atentem ao que a gente divulgou nessa quaresma, dia 10 de setembro, vai acontecer no estádio do Morumbi, o maior evento católico deste ano. Dia 10 de setembro, dia 10 de setembro, o maior evento católico do Brasil vai acontecer dia 10 de setembro. Vocês aqui estão tendo uma oportunidade de ouro. Porque muita gente ainda não sabe, não chegou até o ouvido de muita gente e vocês já estão sabendo. Então aproveita para fazer sua inscrição, tá bom? No final do rosário eu falo melhor, o link, para quem ainda não sabe. Mas olha, aproveita essa oportunidade, porque só vai caber 40 mil pessoas. Nós estamos aqui com mais de 180 mil. Se todos vocês quiserem, já não cabe. Então aproveita, porque vai ser o maior evento católico da nação brasileira deste ano de 2023, 10 de setembro. Um evento sem pausa, das 6 da manhã, começando com o rosário, até 10 da noite. Vai ser algo surreal, tremendo que a gente vai viver. Então você não pode ficar de fora dessa benção. Amém? Então se atenta a isso, porque você foi privilegiado de receber isso na primeira mão, para você não perder essa graça de estar presencialmente lá, com a sua família, com os seus filhos. Vai ser benção. Vai ser benção. Ajoelhe-se para receber a benção de Jesus. Lembrando que hoje é o meio-dia, me encontro com vocês, para a missa, pregação do retiro. Hoje nós vamos falar sobre o purgatório, não é isso? Isso, vamos falar sobre o purgatório na missa. Lembrando aqueles que vierem para a missa, tragam alimento para os pobres. Sejam todos bem-vindos hoje na missa. Na missa. Lembrando que a nossa programação de Semana Santa, Segunda-feira normal, quatro da manhã, tem a oração com as irmãs à tarde, à noite a missa e pregação. Terça-feira a mesma coisa. Quarta-feira, lembrando que Rosário, quatro da manhã, missa ao meio-dia, quarta-feira. Quinta-feira, normal, quatro da manhã, à tarde tem as irmãs, à noite, missa e pregação. Na verdade, na quinta-feira eu acredito que eu vou fazer a pregação dentro da missa, né? Não vou fazer pregação fora da missa. Quinta-feira, dentro da missa. Sexta-feira, quatro horas da manhã e eu faço a pregação também dentro da celebração da paixão, às quinze horas. Então vamos ter algumas alterações nesse sentido. E sábado, nós não temos a missa do meio-dia, né? Sábado, Rosário, às quatro da manhã e a missa vai ser às dezoito horas, que é a missa já de Páscoa. E domingo, Rosário, às quatro horas da manhã, para terminar. Sábado, Rosário, às quatro horas da manhã. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levante seus objetos para serem abençoados. Abençoa, Senhor, agora cada objeto apresentado que seja exorcizado e santificado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada objeto. Obrigado, Senhor. Você viu que muitos testemunhos, a cura acontecia pela água benta, né? Acredita nisso. Você tem que ter fé. A água benta é um sacramental. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé de que ela está benta, de que ela está abençoada. Muita gente passa a água benta na ferida e cura, tá? Por causa da fé da pessoa. Gente, quantos testemunhos ouvimos hoje pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Por isso, agora, eu convido você a apresentar os doentes. Eu tenho certeza que, neste momento, diante do quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, muitos milagres vão acontecer agora. Coloca agora o teu doente. Coloca agora a tua doença. Se você pode, agora, coloca com fé a mão na tua enfermidade. E você também já pode dizer, Senhor, quantas pessoas foram curadas? Quantos testemunhos nós ouvimos hoje? Eu preciso também de um milagre. Eu também preciso de uma bênção. Eu preciso de uma intervenção milagrosa. Você pode pensar também em alguém que está na UTI. Você pode pensar em alguém que está em coma. Você pode pensar em alguém que está precisando muito. Olha quantos milagres. Gente rezando por quem nem conhecia. E o milagre aconteceu. Nossa Senhora de Guadalupe. Se coloque no lugar desse doente. Colocamos de forma especial o irmão da Benice, a qual rezamos aqui hoje. Nós colocamos que o Senhor o toque Hermes, Sermeão, Pereira, que a Virgem de Guadalupe o visite nesta hora. Nesta hora. Seis e onze da manhã, a Virgem de Guadalupe. Visita. E diga comigo, Imaculada Mãe, Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe, Santa Maria de Guadalupe, Saúde dos doentes, Saúde dos doentes, Nas tuas mãos de enfermeira celestial, Nas tuas mãos de enfermeira celestial, Que curaram João Bernardino, Que curaram João Bernardino, E nos trouxeram rio de luz, E nos trouxeram rio de luz, De vida e de saúde, De vida e de saúde, Coloca a minha fé, Coloca a minha fé, A minha esperança, A minha esperança, E todos os meus sofrimentos, E todos os meus sofrimentos, Para que os possa unir A paixão do teu filho Jesus Cristo, Para que os possa unir A paixão do teu filho Jesus Cristo, Como meio de salvação, Como meio de salvação, Para mim e para os meus irmãos, Para mim e para os meus irmãos, A partir deste momento, Aceito tudo que o sagrado coração, Aceito tudo que o sagrado coração, Frameiro do seu filho me envia, Quero completar na minha vida, Quero completar na minha vida, O que falta a sua paixão redentora, confio que me dará força e tudo o que precisar para encontrar minha saúde espiritual e também minha saúde física se for para a glória de Deus e o verdadeiro bem da minha alma Amém Ó Virgem de Guadalupe rogai por nós Amém, glória a Deus Eu tenho